Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje nós vamos fazer um pão de coco muito gostoso e esse pão a gente não precisa sovar, a gente vai bater ele todo na mão, mexer aí e depois botar para crescer olha só, eu estou com um ovo inteiro aqui na tigela, vou bater ele com um garfo como se fosse fazer um omelete agora eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, vou continuar mexendo 1 copo de leite morno, gente, esse copo que eu usei ele é de 300 ml, tá? vamos misturar, agora eu vou estar colocando o fermento para pão, que é aquele biológico seco eu vou usar, gente, 1 colherinha de chá, tá? é a metade do pacotinho essa colherinha é 5 gramas de fermento, tá? e agora eu dobrei e vou guardar esse fermento na geladeira para eu usar para fazer outro pão agora eu estou colocando 2 colheres de sopa de margarina derretida vou misturar assim, ó aqui está tudo morninho, gente, aquele morninho que não queima a mão, tá? agora eu coloquei 1 colherinha de chá de sal e vou ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos a gente vai usar 4 copos de farinha de trigo eu estou usando a medida do meu copo é de 300 ml, é aquele copo de requeijão, tá? mas, gente, agora eu estou colocando 1 xícara de coco ralado que é aquele pacotinho menor de 50 gramas eu reservei aqui 2 colheres de sopa desse coco ralado para a gente depois colocar por cima do pão, tá? ó, podem ver que eu estou colocando um pouquinho mais aqui de farinha, né? eu estou colocando 1 copo a mais, porque eu estava usando 3 copos, tá? então, eu estou colocando aqui mais um ficaram 4 copos de farinha de trigo porque, gente, vai variar muito aí do tamanho do seu ovo a farinha de trigo tem umas que precisa a gente colocar mais, outras menos, tá? ó, a massa fica assim, nessa consistência eu agora vou estar colocando aqui nessa forminha de pão eu vou deixar a medida dela aqui embaixo no box de informações, tá? vou deixar descansar durante 40 minutos, 1 hora dependendo do tempo aí da sua cidade se tiver muito calor, meia hora ele já está bom o meu aqui ficou 1 hora, porque aqui em Santos está bem friozinho aí deixei descansar 1 hora e agora eu vou jogar aquele coco por cima que a gente reservou, tá? as duas colheres de sopa de coco ralado vou jogar aqui por cima e levar para assar gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês quando vocês colocarem o pão dessa forminha aqui, ó, né? de fazer pão de forma aí leva para assar dentro dessa outra aqui retangular, tá? porque geralmente esse pão de coco ele cresce muito e aí às vezes se cair algum pedacinho da massa para fora não vai cair no seu fogão, tá? o meu, a minha massa cresceu bastante e aí caiu um pouquinho para fora porque essa minha forma, ela é bem pequena aí caiu um pouquinho para fora mas ainda bem que eu tinha colocado aqui dentro dessa forma e aí não sujou o meu fogão, tá bom? e olha só, gente ele assou mais ou menos aí nos 25 minutos gente, como vocês sabem quem me segue aqui no canal sabe que eu estou com um fogão novo então, gente, esse forno do meu fogão novo é bem diferente do meu fogãozinho antigo então, assim, estou dando ele está me dando uns bailes esse fogão novo e olha só, mas deu certo olha só como ficou essa belezura desse pão eu deixei ele assar, gente por uns 25 minutos como eu falei esse meu forno está muito rápido eu ainda estou pegando o jeito dele, tá? mas aí na sua casa você pode colocar o forno a 180 graus não precisa estar pré-aquecido, tá? pode ligar o forno aí já colocar seu pãozinho lá e fica de olho quando der uns 20, 25 minutos dá uma olhadinha para ver como é que ele está, tá bom? mas geralmente é nessa faixa é uma meia horinha gente, esse pão fica muito gostoso fica com um gostinho muito bom fica muito macio acho que é por causa do coco ralado, né? deixa ele bem macio ele fica um pão doce, tá bom? para quem gosta aí de pão mais doce vai amar essa receitinha então é isso quem gostou deixa o seu joinha aqui embaixo quem não for inscrito ainda se inscreve aqui no canal para acompanhar os outros vídeos beijo, tchau 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 tchau